Tautava eu e o G5 no contato das novinha Chapadão de lança, de maconha e de balinha Putaria rola solta aqui dentro da favela As mina do Veneza vem jogando, jogando, jogando a xereca As mina do Nações vem, 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 vem Jogando, jogando a xereca, vem, vem, jogando a xereca Pente, 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 fala você da da vina carente Pente, 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 fala você da da vina Vai, bate em quatro, vai pra trás, você desce, pina nesse cu Pente atenção, maravilha, safada, então desce bem na minha frente Olha que que ela quer, pente, 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 pente Fala você da da vina carente, pente, 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 pente Fala você da da vina, vai Cai, cabos, cai, caboceta na pica Cai, caboceta na pica Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o rico CDA na invocação, né? Cai, cabos, cai, cabos, cai, caboceta na pica Taldava eu e o G5 no contato das novinha Chapadão de lança, de maconha e de balinha Putaria rola solta aqui dentro da favela As mina do Veneza vem jogando, jogando, jogando a xereca As mina do Nações vem, 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 vem Jogando, jogando a xereca Vem, vem, jogando a xereca Que que ela quer, que que ela quer Pente, 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 pente Fala você da da vina carente Pente, 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 pente Fala você da da vina Vai, bate em quatro, vai pra trás Você desce, pina nesse cu Pente atenção, maravilha, safada Então teste bem na minha frente Ela que que ela quer, que que ela quer Pente, pente, pente Fala você da da vina carente Pente, pente, pente Fala você da da vina Vai Cai, cabos, cai, caboceta na pica 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 E aí, DJ G5, já ia esquecendo da vinheta, hein, vagabundo